Ela é uma pessoa no mundo nascida, como toda pessoa é dona da vida. Não importa a roupa de que está vestida, não importa a alma aberta e ferida. Ela é uma pessoa e nada a fará desistir da vida. Nem o sol de inferno, a terra ressequida, a falta de amor, a falta de comida. É mulher, é mãe, rainha da vida. De pés na poeira, de trapos vestida. É uma rainha e parece mendiga. A pé de esmola, a fome a obriga. Algo está errado nesta nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Uma nordestina de Ferreira Goulart, escrita na década de 80. Ela é uma pessoa no mundo nascida, como toda pessoa é dona da vida. Não importa a roupa de que está vestida. Não importa a alma aberta e ferida. Ela é uma pessoa e nada a fará desistir da vida. Nem o sol de inferno, a terra ressequida, a falta de amor. A falta de comida é mulher, mãe, rainha da vida. De pés na poeira, de trapos vestida. É uma rainha e não há quem diga. É uma rainha e parece mendiga. A pé de esmola, a fome a obriga. A gustar errado nesta nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. Ela é uma rainha e não há quem diga. O que é isso?